Se a juventude que essa brisa canta Ficasse aqui comigo mais um pouco Não poderia esquecer a dor E ser tão só pra ser um sonho Daí então, quem sabe alguém chegasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria Depois que a tarde nos trouxesse a rua Se o amor chegasse, eu não desistiria E a madrugada acalentaria Nossa paz fica Ó brisa fica, pois talvez, quem sabe O inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar E junto a mim queira ficar E junto a mim queira ficar E junto a mim queira E junto a mim queira E junto a mim queira